Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma make inspiração que eu esqueci, não é mesmo, de trazer o celular com a foto da make inspiração, mas eu vou deixar para vocês, tá? Em algum lugar aqui ou aqui, vai estar em algum lugar, tá? Essa foto da Bru, é uma make da Bru, que eu vi ela fazendo os stories e eu queria reproduzir aqui com vocês, tá? Porque eu fiquei afim mesmo, não tem nenhum outro motivo. Aí, para fazer isso, a gente vai usar o BT Velvet, Tangerine, não é mesmo? Que ela usa e a gente vai espalhar tudo isso e vamos fazer como ela faz. Oi filha, temos uma gata muito falante hoje, temos uma gata muito falante, fala oi, oi pessoal, fala, fala oi pessoal, né bolinha da mamãe, titinha da mamãe, titinha da mamãe, titinha da mamãe, só tem a sensação de que um grande assim não vai dar bom. Tá, então vamos lá, vou deixar um grande por perto, porque vai que eu precise, não é mesmo? E eu bati no celular. Ó, temos então tudo novo, se eu bater no microfone, me perdoem, tá? Agora temos o microfone, mas se eu bater nele, me perdoem mesmo, de verdade que eu tô aqui tentando me adaptar a todas essas novidades. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, inclusive, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever por aqui, me segue lá no Insta, tá? Sou de make-up com dois assos por lá também, tá bom? E agora vamos. Muito bem, misto posto. BT Velvet Tangerine, vamos fazer como a Bru fez no tutorial de inspiração, não é mesmo? O que que ela faz? Ela faz três pontinhos bem no côncavo, ó. Não, vou fazer um lá de cada vez. E ela espera um pouquinho, então vamos contar, vamos contar. Ela conta dez, mas ela passa mais. Eu passei menos, porque, né, a pessoa tem medo, então vamos devagar. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos filmar. Pincelzinho menor, né? E batidinhos aqui, que é meio que o que ela faz no... No tutorial que eu vi, e que está inspirando este vídeo, no caso. E, ó, basicamente, temos um esfumador de côncavo. Vamos intensificar? Vamos intensificar, mas não vai ser agora. Ó, tá? Gostei. E achei que para esfumar o de côncavo, ó, perfeito, tá? Ainda manchado aqui embaixo, mas não se avegem, tá? A gente vai melhorar isso aí. Ó. Mas eu já gostei. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado, não é mesmo? Vamos lá. Peguei aqui de novo o Bettevald. E três. E ficou maior esse. Então, e vamos contar, né? Para esperar o tempo de pausa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E a gente vai vir com o mesmo pincelzinho, tirar o excesso que talvez possa ter. E vou dar batidinhas primeiro, porque aqui eu pus mais. Então, aqui a gente vai com um pouquinho mais de cuidado, né? E vamos começar a dar batidinha arrastada, tá? Para baixo, ó. Sempre trazendo esse violet mais... Eu achei que ficou mais fácil com mais produto do que com menos produto, vocês querem saber. Ó. Tá? E temos o quê? Um esfumado. Perfeito. Tá mais intenso que desse lado, né? Ó. Vamos fazer mais uma camadinha desse lado aqui, então, de esfumadinho? Antes da gente descer, porque o lado de lá já tá pronto pra gente descer. Então, vou pegar mais um pouquinho, ó. De velvet. Vamos fazer um tracinho maior, assim. Vamos contar. E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos contar? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É importante esse processo de contar, porque como ele é líquido, se você não conta, ele vai... Não, não conta, né? Se você não espera esse tempinho, ele vai se proliferando na sua pálpebra, entendeu? Então, o que acontece? Você vai ter velvet lá na alma. Então, assim... Acredite, não é legal. Vivi muito tempo isso. Não é legal. Você não ter controle sobre ele, tá? E assim, você consegue controlar ele melhor. E, ó. Temos, basicamente, tá? Tô voltando aqui com o pincel ainda sujo, só pra... Ao dar o restinho de acabamento. Certo? Muito bem. Agora, então, eu vou vir com ele mesmo, mas aí, agora, embaixo, na pálpebra... É... Fixa, né? E a gente vai só realmente espalhá-lo. Ó. Tá? Vou pegar... Até vou usar o mesmo pincel. Até poderia trocar de pincel aqui. Não vou por motivos de que eu acho mais fácil com esse aqui mesmo, tá? Então, como aqui a gente só vai espalhar... Se você espera, é melhor também, tá? Ó. Só batidinhas, que é só... Realmente, pra espalhar. E deixa esse velvet aí... Ele secar e assentar. Na pálpebra, né? E vamos fazer a mesma coisa... The other side. Ela fez algo similar, tá? Na maquiagem dela. Porque cada um tem sua forma de fazer, né? Mas é quase a mesma coisa, tá? E aí, ó. O mesmo pincel... Não vou trocar. Porque como é só pra espalhar esse velvet... Não se faz necessário trocar de pincel, tá? A gente não sobe pra não bagunçar. Que a gente esfumou. E a cá. Temos... Temos... O nosso esfumadinho de velvet. E aí... Agora... O que que eu quero fazer? Duas coisas. Primeiro... Vamos... Quero melhorar um pouco... A transição aqui. Então, eu tô pegando um pincel bem grandão. Esse aqui é da Vult, tá? Aquele que eu tava usando é um xinguiling, tá? Aqui é só... Pra dar uma dissipada um pouquinho maior... Nessa cor aqui. Acabamentos mesmo. Dos... Obviamente... Dos dois lados, né? Mas olha... Nem parece que sou eu usando o velvet. Porque quem me acompanha aqui sabe que eu sou um caos, né? Vou usar o velvet. Mas enfim... Uma melhorada que é um negócio, minha gente. É a evolução que fala, né? Persistência também que fala. Ó... Pincel lápis, tá? Que a gente agora vai passar o velvet embaixo. Então, vou fazer que nem ela fez. E Deus me ajude. Tô tirando bastante o excesso aqui. E ó... Que ela faz assim mesmo, tá? Vida louca ela. Mas é que ela é a dona do produto, não é mesmo? Pincel lápis, tá? E a gente vai espalhar... Esse velvet aqui. Ó... Deu muito certo. Certo, meu povo? Meu pau. Tô só unindo, tá? Aqui. Inclusive, deveria ter feito isso daqui aqui. Ó. Certo? E temos. Momento velvet e foice. Agora, o ápice da maquiagem dela pra mim é o quê? Ela pega o Madagascar. Assim. Que, inclusive, é o blush que estamos usando nessa maquiagem. E ela põe por cima do velvet, tá? Ela põe por cima. Então, assim, fiquei como alucinada, não é mesmo? Vou vir, então, com ele. Ó. Tá? Didinho. E eu fiquei apaixonada porque isso aqui é uma das minhas... Essa cor, assim, é uma das minhas makes favoritas da vida, tá? Então, assim, pra mim, isso aqui é o ápice. Ó. Tô trabalhando bastante no centro da pálpebra com shimmer, porque eu quero esse brilho... Que esse brilho apareça ainda mais, tá? Ó. E vou pegar mais pra fazer esse negócio no centro, né? Ó. Gostei, mas eu esperava mais. Eu acho que na foto dela, luz, essas coisas, parecia um pouco diferente, né? Normal também, né? Que é diferente daqui, sabe? Gente, eu amo esse brilho de shimmer. Ele é lindo. E aí, eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho, sabe? Que a gente fez embaixo, pincel lápis. Eu vou vir no shimmer igual. E vou fazer a mesma coisa embaixo. Porque, né? Queremos que fique igual ao de cima. E aí, vai ficar esse brilhinho, assim, com essa coisa meio pôr do sol embaixo, sabe? Olha que lindo. Amei. Ela não delineia, ela não faz nada. E a gente vai fazer a mesma coisa. Não vamos delinear, não vamos fazer nada. Vamos o quê? Vamos passar máscara de cílios. Deixa eu pegar ela aqui. Ah, não, não iluminei, né? Deixa eu iluminar, pera. Não, deixa eu pegar máscara de cílios primeiro mesmo. Pera. Vamos pegar BT. Faz tempo que eu não uso BT. BT Big Lash, tá? Antes, vamos iluminar esse cantinho interno aí. Deixa eu pegar um pincelzinho bem tiquitinho. Tá? Esse aqui é da Sigma. Ele é o E21. Ele é bem, ó. Bem pequenininho. Oi, Taka Maria. Temos muitos gatos por aqui hoje. O mesmo iluminador que eu usei no rosto, que foi o Bimim Blush, tá? Vou pegar ele aqui com vontade. E vou botar ele aqui, ó. Nesse cantinho interno. Tanto pra cima quanto pra baixo. Porque eu quero o quê? Luz. Quero atrair luz pra essa região. Dar um acabamento na make. Além do brilho, não é mesmo? E vou vim com mais dele aqui. Passar aqui em cima. Isso aqui é por minha conta, tá? Por isso que é inspiração, né? Eu usei nos olhos praticamente os mesmos produtos que a Bru, mas só a iluminação que eu acho que ela fez com o Golden. Nem se ela fez uma iluminação. Eu sei que eu queria fazer, não é mesmo? Então eu fiz. Tá? Volto a dizer. É uma inspiração, tá, gente? Não é uma cópia. Tá? Então, ó. BT Big Lash. Gosto bastante dessa máscara. Essa é a Fiber da Bru. E gosto da Wonder também. E vamos lá. Vou acelerar agora, tá? E vamos lá. E tá bom, né? Tá bom. E, gente, é isso. Ela não faz a boca nem nada. E na boca também. Hoje a gente vai testar um outro produto num outro vídeo. E é isso. Eis a nossa maquiagem. Me conta aí se vocês gostaram da nossa maquiagem. Se vocês acharam que ficou parecida. Se vocês gostaram de eu ter trazido mais uma make inspiração aqui. Me contem se vocês estão gostando disso. Se vocês querem que eu continue. E se vocês não querem. Me contem, tá? Quero saber o que vocês querem pra cá. Me contem também do cenário. Se vocês gostaram. Tá? E é isso. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado de tudo. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever por aqui. Me segue lá no Insta. Sou de Makeup. Com dois assos por lá também. Tá bom? E é agora de eu me voe. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E foi. Tchau.